Olá amigos, tudo bem? Começo hoje o vídeo aqui com essa minha linda Catleaclandia em mãos terceiro dia de floração, do qual fiquei muito ansioso na espera tem mais uma frente de floração aqui vindo e é uma alegria muito grande sempre que eu mostro isso para vocês porque é uma espécie que eu amo todo o meu segundo orquidário aqui na frente que eu já filmei para vocês eu já mostrei que é todo destinado a Catleaclandia porque assim, o amor pela espécie é indiscutível é uma espécie que eu gosto muito, de um perfume assim muito exagerado, muito perfumada mesmo de pequeno porte, que brota e cresce muito vocês podem ver aqui o enraizamento também então uma plantinha que cabe nas mãos, não ocupa espaço e eu tenho certeza que ela é bem vinda em qualquer coleção e ao meu lado aqui eu ainda estou com a minha Catlea Tigrina em floração do qual eu já mostrei para vocês essa floração maravilhosa das duas e eu bato o olho, eu vejo essas duas plantas floridas juntas e eu penso, nossa que cruzamento que isso poderia dar imagina, juntar a beleza das duas em uma floração é lógico que esse cruzamento já foi feito por orquidários profissionais com certeza Brasil afora eu acho que não foi usada uma Catlea Tigrina nesse padrão de flâmia pelórica, bem escura, labelo bem armado nem uma Catleaclandia assim, de uma boa forma quando as pessoas pensam em fazer cruzamentos entre duas espécies distintas eu acho que nem sempre o que se leva em consideração seja a forma porque nessa disputa genética de cruzamento diferenciado cada uma vai predominar da sua maneira depois que é feito o filtro de cada uma delas visão de forma, cor e tudo mais mas eu quero dizer para vocês que são até palavras do meu grande amigo André Tedesco que ele me disse nesse final de semana numa visita à casa dele do qual ele me deu até dados precisos de um estudo científico de que a cada dez pessoas que começam cultivando híbridos quatro dessas dez pessoas migram para as espécies para o cultivo de espécies o que eu acho de grande valia porque a minha intenção como orquidófilo em ascensão crescente ascensão é de disseminar cada vez mais as espécies para que sejam preservadas infelizmente nós vivemos num país que devasta que estime várias coisas no mundo que faz isso naturalmente então o instinto de preservação deve existir na gente então eu coleciono espécies distribuo espécies para muitas coleções Brasil afora e eu tenho certeza que o quanto mais a gente conseguir preservar de espécies melhor vai ser para a natureza para a orquidofilia em si porque é a perpetuação de algo muito belo que nós temos o prazer de ver diariamente e preservar para que nossas próximas gerações vejam eu mostrei aquele dia essa catulha tigrina vou mostrá-la aqui agora bem de pertinho para quem não viu ver de novo tem mais uma frente com dois botões vindo viemos de um dia de chuva dia não, noite de chuva choveu bastante, o orquidário aqui está bem úmido o que eu queria mostrar para vocês era mesmo essas duas plantas e falar um pouco sobre o cultivo delas porque muita gente me perguntou e eu vou falar novamente bom, começando pela Catlea clande aqui no canal eu tenho um vídeo lá no orquidário do meu amigo Luiz Couto no qual ele deu uma aula gente, procurem aqui esse vídeo sobre o cultivo de Catlea clande Luiz Couto dando uma aula muito boa sobre a Catlea clande sobre o cultivo dela que é muito fácil apenas em cachepô ou então em uma casca de madeira um tronquinho, algo do tipo muito simples é uma espécie que é sedenta por água muita água mesmo então todas as noites aqui as minhas plantas são molhadas então eu acertei nesse cultivo eu cultivava essa planta na meia sombra vocês podem ver que esse meio da planta aqui, olha ele é todo de folhas escuras só que como eu já falei para vocês as minhas aclandes não floresciam e eu comecei a ficar preocupado porque eu tenho uma coleção muito grande aqui de Catlea clande lógico que tem gente no Brasil inteiro que tem coleções muito maiores que a minha mas a minha eu considero uma coleção grande tenho mais de 100 plantas então é grande e o que acontece é eu mudei elas para esse local do orquidário aqui e agora como eu fiz lá na frente o meu orquidário só das aclantes eu mudei para lá então eu coloquei elas com a cara no sol mesmo o tempo inteiro no sol vocês podem reparar que essas novas brotações essas três frentes dela aqui já vieram mais claras olha só já vieram com folhas mais claras justamente por causa da incidência do sol e a floração foi muito rápida a planta se estabilizou ela enraizou muito rápido e em seguida veio a floração tudo isso demorou cerca de uns três meses e meio e eu garanto para vocês nesses três meses e meio tem amigo que me acompanha que eu desabafo as vezes e falei olha não vou mais cultivar a clande não está querendo florescer não estou sabendo o que fazer nesse meu cultivo porque eu considero que eu acerto em muitas coisas e eu me vejo perdendo aqui eu falei não tem alguma coisa errada mas recebi bons conselhos e a minha fé me ajudou um pouquinho nisso eu falei não eu não vou perder para algumas catelejas da clande elas vão ter que florescer coloquei no sol porque é fator fundamental para a floração de qualquer vegetal que faz fotossíntese como eu já falei para vocês é a luminosidade é o sol então elas não aguentaram elas tiveram que florescer e essa já deve ser a décima clande que eu mostro florida aqui na minha coleção para vocês duas frentes ali no orquidário novo eu quero ver se o meu ponto de luminosidade vai favorecer que eu mostre isso para vocês mas eu vou tentar tem mais cateleja clande aqui olha com um botão para florescer aqui tem um olha quase abrindo nesse meu toco super enraizado em breve vai ser ela que eu vou mostrar para vocês então assim a espera sempre resulta em grandes resultados graças a Deus é olha a folga gente Merlin também aí então continuando cateleja clande é isso muita água luminosidade pelo menos para mim não vou falar para todo mundo cultivar isso no sol porque eu não sei como vai ser o sol na cidade de cada um mas cultivo em cateleja clande que é paixão vocês vão adorar e agora falando da cateleja tigrina que são as duas florações de hoje que eu já mostrei estou falando sobre o cultivo vaso plástico de barro perdão vaso plástico de barro vaso plástico com substrato muito aerado casca de pinos macadamia triturada esfagno triturado vasacote metarex que nunca pode faltar e aqui tem algumas um pouco de palha de chaxim reparem como que essa brotação está vindo muito vigorosa olha a grossura desse bulbo dos anteriores também mas essa planta estava no cachepô reparem como que ela está bem sentida os bulbos traseiros né sentida que eu falo assim estão magrinhos e as novas brotações como que elas estão vindo bem grossas é uma planta que gosta mais de umidade ela gosta muito de água também assim como a catélea clandia mas como qualquer orquídea ela não gosta de permanecer molhada então o substrato tem que ser bem drenado mas é uma planta que sente muito seco muita sede uma planta originária do sul São Paulo tem dispersão por vários estados do nosso país tanto que aqui nós chamamos de catélea tigrina no sul os amigos chamam de catélea leopold tudo isso resulta na mesma floração o perfume dessa espécie que eu posso dizer para vocês é um cheiro muito agradável de cravo e canela é muito maravilhosa elas lembram muito lembram a catélea gutata tem gente que se confunde muito vendo uma catélea gutata e uma catélea tigrina eu não consigo me confundir com as duas espécies de maneira nenhuma quando eu comecei na orquidofilia o meu amigo Luiz Couto já me deu logo as dicas de como diferenciar a gutata da catélea tigrina e para mim isso nunca mais foi confusão se eu me confundir algum dia foi durante uma semana e passou eu vou logo ter a minha floração das minhas catéleas gutatas que eu vou mostrar a vocês as florações e novamente eu vou falar sobre a diferença de cada uma de antemão eu já esclareço que a época de floração das duas se distingue bastante nós estamos em novembro e as tigrinas estão em plena floração as gutatas vão começar lá em meados de fevereiro então não tem nem dúvida quanto a isso não é? e por ser uma planta que gosta de mais água de mais regas eu rego elas bastante o vaso plástico ele me ajuda nessa questão de preservação da umidade lembro a vocês que os vasos aqui no meu orquidário são furados somente embaixo eu não furo as laterais porque eu acho isso muito ruim para quem tem clima quente como o meu o meu clima aqui é muito quente venta muito então se eu furar rapidamente esse substrato vai secar e isso vai ser um prejuízo para mim ao invés de ser uma solução então o que eu posso dizer para vocês é isso é uma planta de muito perfume de muita beleza todas as Catleta Tigrina são muito bonitas pelo menos as que eu mostro para vocês na minha coleção essa aqui é a terceira que eu tenho mostrado somente essa semana e eu gosto bastante quem tiver a oportunidade de cultivar Catleta Tigrina de adquirir para a coleção adquira porque assim vai ser uma paixão o perfume delas é extravagante elas tem um aspecto vegetativo parecido similar que lembra muito de longe pelo menos para mim a Catleta Gutata como eu já falei mas a Catleta Gutata não tem um perfume que chegue nem aos pés da Catleta Tigrina tá bom então essa é a minha dica para vocês espero que vocês gostem qualquer dúvida escrevam aqui embaixo nos comentários tchau tchau